Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre, minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre. A Deus eu entrei, o barco do meu ser, quem tem o mar agora? A Deus eu entrei, o barco do meu ser, quem tem o mar agora? A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre, minha esperança é do mestre. O meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre. O meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre, minha esperança é do mestre. O meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre, minha esperança é do mestre. O meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre, minha esperança é do mestre. O meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre. O meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre, minha esperança é do mestre.